Fala aí, galera! Meu nome é Patriota, ladies and gentlemen. Olha o que nós temos na nossa tela aqui deste lado. Está sendo uma loucura quanto a esse machado, esse machadinho, o machado de menta, o Mindy X, que saiu aí sem querer lá na GameStop nos Estados Unidos. É difícil de você acabar conseguindo ele, você tem que ir exatamente nessa loja nos Estados Unidos, comprar alguma coisa do Fortnite e eles te dão um cartãozinho. E quem deu isso daqui pra gente me mandou agora, nesse momento que eu estou gravando aqui, foi ninguém mais, ninguém menos do que EduCoff me mandou. Falou, Patriots, eu confio na skill. Toma aí pra você aí que a skill está alta aqui. Eu falei, meu Deus, eu não acredito, EduCoff. Meu amigo, obrigado, mano. Aqui, ó, big, mini heart pra você. Obrigado, mano. Muito obrigado pelo presente. Já sabe, eu vou colocar o título desse vídeo, vocês vão só, tive a ideia agora, tá? Tive a ideia que veio direto lá dos Estados Unidos pra mim aqui agora, através do EduCoff. Quem não conhece, tu ouviu, se vocês não conheçam. Sou a Manic do Coffee, monstruoso aqui no YouTube, mandou isso pra nós. E o título é... Recebi um presente incrível do EduCoff. Moleque, você clicou nesse vídeo por causa disso. Eu sei que você tá aí, você clicou por causa disso. Vamos resgatar. Resgatado. Nossa, spoiler. Ninguém viu nada. Vamos ver aqui. Olha, cadê ela? Oh yeah, moleque. Vem. Já tá na mão já. É claro, ela combina muito. Cadê ela? Ela já vai entrar já também como alternativa de favoritos, já. E ela já vai ficar junto com a nossa machado doce. Machado de menta, moleque. Olha, eu acho que a Epic deveria ter dado isso daqui como opção pra quem já tem o machado doce, tá ligado? Porque pra conseguir isso daqui é um... É um Deus nos acuda. Não confie em qualquer sorteio que você vê aí por aí, cara. Não confie nisso. E se eu não me engano, o EduCoff vai fazer um sorteio de uma dela. Não tenho certeza. Bom, tô ansioso. Tô feliz. Que eu estava com medo. Eu estava com muito medo. Porque vocês sabem que eu vou viajar dia 12 agora. Então, dia 12 eu tô indo pros Estados Unidos. E eu estava com medo. Eu chego lá dia 13. E é capaz disso aqui acabar até lá. Se não acabar, eu vou tentar comprar pelo menos uma ou duas. Sei lá. Cada uma dessa aqui, se eu não me engano, é 25 dólares. Pelo menos foi o que ele me falou. Então, se 25 dólares cada uma... Eu acho que é isso. Porque depende. Você tem que comprar algum produto da Fortnite pra receber. E aí, dependendo de quais os produtos que tem sobrando lá. Porque tá sendo loucura. Estão comprando a loja inteira, mano. Então, eu não garanto que eu vá conseguir. Mas dia 13 eu tô por lá. E eu vou tentar achar. Vocês pra me acompanharem, vocês já sabem. Muito fácil de me acompanhar em toda viagem que eu faço. Eu faço muitos stories. A gente continua se falando pelos stories. E aqui no canal vai ter vídeo todo dia. Eu deixo tudo pronto pra vocês. Mas se vocês quiserem ver minha jornada no Instagram, é Patriota lá no Instagram. Ou então você clica no link aqui embaixo na descrição. Bom, vamos lá. Primeira vez jogando com essa... Não, olha. Eu acho. A Goal Trooper. É a Goal Trooper. Mas eu tô na dúvida, cara. Se a gente pode jogar. Joga com a Goal Trooper. Joga com elas. Porque elas são do... Mano, eu acho que eu vou mandar ela, cara. Eu sei que o Maze é da Goal Trooper. Mas eu acho que eu vou mandar ela, tá, galera? Vocês me perdoam. Vocês deixam ousar. Porque eu acho que combina muito, cara. O clima natalino. Eu já tô sentindo, moleque. Eu tô sentindo o cheiro já de rabanada, de cheste. Nossa Senhora. De tender. Hum, hum. Arroz com uva passa. Nem lascando. Tira isso do meu prato. Tá, vamos lá, galera. Vamos jogar. Vamos ver essa picareta maravilhosa em ação. Tô pensando aqui no local que a gente pode cair. Cara, Natal me lembra muito aquela cidade alegre. Vilarejo Alegre, que tinha na temporada 7, que saiu no capítulo 1 do Fortnite. A gente tá no capítulo 2 agora. E a cidade alegre me lembra muito isso aqui, ó. Isso aqui. Cidade da Cordilheira. Então é lá que a gente vai cair. Apesar do ônibus não estar passando exatamente ali em cima, a gente vai cair ali pra usar essa picareta maravilhosa, mano. Não tô nem acreditando que a gente tá com... Meu Deus do céu. Nossa Senhora, cara. Olha, eu tô pensando seriamente nessa viagem. Fazer um pit stop lá na Flórida pra encontrar com o EduCoff lá, mano. Sério. Nossa Senhora. Vou dar um beijo no EduCoff, mano. É isso que eu vou fazer, ter mandado isso daqui. Tá louco. Não sei nem porque eu tô falando EduCoff o tempo todo. Eu falo Edu, mas tudo bem. Ah... Uh, baúzão bro aqui. Nossa, olha ela na nossa mão. Calma aí. Deixa primeiro a gente abrir isso aqui pra cá não ter problemas com... Com players. Olha isso aqui, moleque. Caso você não saiba, a outra picareta, a doce, né? Essa é a de menta, a doce. Ela vai brilhando conforme vai passando a partida, vai acendendo ali as luzes da picareta. Essa daqui já vem toda acesa, já na loucura. Bom, já trouxe sorte já, porque a gente pegou um... Um bang do bom. Vamos só farmar um pouquinho aqui. Eu acho que não tem ninguém aqui na nossa vila, cara. Essa skin aqui não é à toa que ela tá nas minhas favoritas, né? Essa skin é maravilhosa, mano. Você tá maluco. Você tá maluco. Tá bom. Tá bom, bom, bom. Tá bom. Uh, isso aqui a gente quer, né, mano? Então eu vou fazer isso aqui. Cara, eu vou levar só pro precar o som. Eu não gosto de lootear esse lugar, cara. Acho bem confuso de achar as coisas. Caraca, olha só o que que tem ali. Eu passei reto. Olha só, vendo a visão daqui. Ha! Também que eu virei pra esse lado, mano, pra eu poder ver. Vamos lá do outro lado, mano. Let's go! Ok. Pega aqui, aqui. Trocou. Ok, vamos lá. Ah, esse baú fica aqui. Esse é o baú sem vergonha. Poderia pegar um shieldão, né? Mas como a gente vai levar o arpão aqui, é capaz da gente conseguir pegar um peixe dourado. Tipo, não vai pegar dourado. Vai pegar só peixe verde, mano. É o que mais se pega nesses lugares. Eu acho que tem uma pessoa aqui dentro. Eu posso jurar que eu vi uma pessoa caindo aqui, mano. Mas o negócio é a gente farmar, moleque. Eu quero ver essa picareta aqui batendo nos bang. A gente quebrando tudo aqui com ela. Na maior felicidade, mano. Nossa. E ela saiu ontem, né, galera? Dia 6, cara. Dia 6? É, dia 6 mesmo. Saiu ontem. Só que algumas pessoas tinham conseguido porque tinha vazado. Eu não falei no começo do vídeo. Eu já tô louco. Eu tô hypado porque eu tô com isso aqui. Vocês não têm ideia. Tá muito preocupado se eu ia conseguir ela ou não, cara. Muito, muito mesmo. Todas essas paradas colecionáveis, assim... Eu gosto, né? Mas, caraca, a Epic... Vou te falar, hein, mano. Vai ser complicado se eles começarem a fazer essas paradas assim, essas promoções só nos Estados Unidos e tal. Eles têm que trazer pro Brasil também, cara. Fica difícil. Outra coisa. Eles precisam urgente, mas urgente... De cartão de VBuck, cara. Eu acho que já tem nos Estados Unidos e aqui no Brasil não tem ainda. Mas a gente precisa de cartão de VBuck, cara. Pra poder... Sortear a coisa. É muito mais fácil você dar o número do que você dar a skin. Nossa. A skin da Gull Trooper é pra sortear... Pegar os vencedores foi um pesadelo, mano. Porque muita gente tem... É, como é que se diz? O PS4 ou a friend list bloqueada, cara. Não aceita amigos. E aí, como é que eu faço pra mandar, tá ligado? Bom, já tô dando side track. Vambora. Vamos pegar um barco aqui, vamos pra esse lado daqui, que a gente com certeza vai achar alguém lá. E de lá a gente vai fazendo tudo que tem que fazer. Muito boa a picareta. Vocês não têm ideia. Curti demais. Demais, 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 demais. Não têm ideia. Já sabia a opinião de vocês. Se você puder pausar esse vídeo aí. E me dizer o que vocês acharam dela. Não acharam nada demais? Achou legal? Você gosta da doce? Eu tenho certeza que quando a doce voltar nesse Natal, um monte de vocês vão comprar. Um monte, um monte, um monte. Porque é uma picareta clássica e bonita do jogo, tá ligado? Vamos dar um grau. Dali é pra como? Se alguém atirar na gente, a gente tá protegido, né, mano? Eu tô com esse arpão aqui. De vez em quando o barco faz uns barulhos, parece que tem alguém do lado, cara. É bizarro. Vamos zoando que não vem ninguém aqui. Cara, não vem ninguém, galera. Não tem um cara. Por que que não atirou? Uau. Gentlemen and ladies. Por que é que minha shot não atirou? Eu não sei, tá ligado? Fiquei um pouco confuso. Juro pra vocês. Eu botei a mira no cara. Ela tava alocada no maluco. O maluco tava dead, basicamente. Ele já sabia que ele tava morto. E o meu jogo falou, não, não... Por que que você vai matar esse cara assim agora? Melhor não, Patry. Vamos fazer mais um roleplay aqui. E aí eu fiquei nessa. Olha, eu ia farmar material lá do outro lado, mas eu não vou mais não, cara. Acho que a gente tá super bem já de material. Eu acho, eu não sei. O que vocês acham? Vamos, né? Vamos bem. Cara, de preguiça eu tava indo pegar aquele barco dali. Só porque esse daqui a gente vai ter que manobrar, mano. Manobrar... É um pouco chato. Bom, vamos por aqui? A gente provavelmente vai achar mais gente. Vamos lá, time! A gente tem aqui a picareta do mal. Ou do bem. Pra fazer as pessoas ficarem como? Patriots, como assim? É que a picareta não chama muita atenção na mão, assim. As pessoas não percebem direito, né? Quando eu tô jogando com skin nova... Mano, passou por cima. Cara, eu tô esquecendo que eu tô de pistola, time. Eu tô achando que eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar essa pistola fora. Eu tô esquecendo completamente. Vocês viram que eu dei um tiro, parei, fiquei parado. Depois eu atirei de novo. Eu não dei o tiro, tipo, e continuei. Eu dei um tiro, parei... E fui indo. Não, não vou usar minha... Meus minis agora. Ai! Porque eu vou voltar lá e vou me curar lá embaixo. Melhor a gente economizar os minis, né? Tamo só com quatro. Cara, foi por muito pouco que a gente não acertou o míssil. O míssil passou em cima do cara, assim, muito perto. Muito perto mesmo. Vamos armar aqui, né? Dar umas pancadas com essa picareta maravilhosa. 73. 73. 73. 73. Nossa Senhora. Beleza. Tamo bem? Tamo de... Patriota, pistola. Pistola, pistola. Patriota de pistola. Tá de pistola. Lembra disso. Lembra que você tá de pistola. Ixi. Fechou pra cá, mano. Não vale a pena a gente subir, não. Acho que vale a pena ir ali. Mas subir não vale a pena, não. Ah, mano. Aí, depois de muito tempo, achei um bote. Não tô acreditando nisso. Caraca. Juro vocês, eu... Olha, eu tô jogando hoje, porque eu tô gravando vídeo pra viagem já também. Eu tô dando umas leves adiantadas aqui, preparando tudo, né? Pra não ter problema. E eu não achei bote, tipo, muito tempo que eu tô jogando. Muito tempo. E esse bote aí foi o primeiro, mano. Eu acho que as pessoas tão matando todos eles antes da hora, antes de eu ver. Eu não tô nem vendo que tem bote. Sabe? Caraca, mano. Eu deixei o... Peraí, galera. O que aconteceu com o meu barco? Eu tenho um pra lá, e onde é que tá o outro? Ouso dizer que você é bote também. É. Cara, é só falar, mano. Que loucura. Que loucura é essa? O que que tá acontecendo, mano? O que que tá acontecendo? Caraca, vocês vão ver os vídeos quando eu estiver viajando? Vocês vão ver. Bom, mano, tipo, não achei. Mas eu acho que é porque as pessoas tão matando todos eles. Eu não tô enxergando eles. Eu não vejo. Nem vejo o bote no partido, porque já morreu. Eu devia ter tirado de sniper, né? Eu tô achando que eu tô com o arpão ainda. Ah, o drop e pegaram o drop. Então tem um player pra lá. Aquilo tava ali? Tem um drop ali, mas... Galera, sério mesmo. Eu não tô feio de pegar, não. Vou continuar indo pra cá. Eu sei que tem um tirinho ali, cara. Tá lá. Vamos subir. Fechou aqui. Todo mundo vai ter escudo pra sempre. Pô, que triste, mano. Achar dois bots assim. Tava tão feliz, cara. Jogando esses dias aí. Porque não tava achando o bot. Não, hoje, né? Bom, se você fosse esse cara, você... Ali, ali. Ah, mano. O que que é isso? Não era... É, porque na boa. Primeira partida que eu tô fazendo com axe aqui, mano. Pelo amor de Jesus. Mano, isso aqui não era bot. Ah, calma, calma. Continua com o raciocínio de que não tem bot, patriota. Não foca em nada disso, não. É pistola na mão. Ah, não foi o bot que pegou e fez aquela trepa ali. E abriu no cara e tudo mais. O bot não faz isso, mano. Ali, ó. Ali, 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 ó. Passa o pé. Aquilo ali é player, moleque. Aquilo ali é player, galera. Ih, tem um cara atrás dele. Ah, por isso que ele tá olhando pra trás. O que? O cara roubou meu aqui Vou só dar uma olhada aqui pra ver se o outro cara não tá rochando A soma Protect the VIP, moneque Só pra garantir, ficar bem né Tá, a gente tem três pessoas vivas Mini ali embaixo Imaginar perdi or O loot desse cara tá comprometido? Não Mas realmente não me interessa Bom, vambora Espero que não seja um bot Mas também que não seja eu bugar Pá Eu vou dar uma ida ali naquele material Tá safe Aí a gente só escuta Morri E aí acabou o vídeo assim Com a morte deu o Patriots Não escuta o tiro Não vejo nada É capaz deles estarem indo Pelo menos um deles está indo pro drop Tem que sempre olhar antes de entrar, cara Vai que tem uma trap Caraca, o cara tinha sete Madeiras Tava mal, hein, mano Sete madeiras Esse é roleplay, cara Sete madeiras The roles and the play, man Tá, tem pra lá Olha Achei um Achei um O que é isso? Time Não sei com o que a gente está lidando ali Mas olha o jovem Mandou nine Nines foram feitos Beleza Vamos esperar Eu quero só ver onde é que está o outro Também fechou Vou enxergar bem ali Ele também está vendo Eu só quero saber onde está o outro cara Para eu saber se eu posso ficar levantando a cara ou não Olha, eu já vi ele levantando ali Fechou na gente e nele também Não preciso fechar tanto assim, né Espaço de madeira Acho que vou deixar assim mesmo Tá bom, né Se eu tivesse aquela bazuca Lá melhor Tá faltando alguém, cara Esse palio está nesses matos aí, maldito Santo Deus Cadê o último cara? Tá faltando um Deve estar atrás dele Bom Guerra da Sniper Eu poderia ter acertado aquele tiro de Sniper nele, né, mano E é bom Meu amigo Será que o outro cara está embaixo dele? O problema vai ser se ele tiver a bazuca Tô arriscando aqui Tomar tiro do outro cara, mano Cara, cadê esse outro cara, mano? Achei Ali Achei Achei Ah, meus caras estão juntos O que que está acontecendo aqui? Achei 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 Tá, vou matar essa abóbora primeiro Achei Tira nele, meu querido. Que partida foi essa, mano? Sério? Se eu ficar com a picareta na mão aqui, só de roloir pra ele, não vou fazer nada. Mano, eu não entendi esses caras. Tava um do lado do outro ali e ninguém fazia nada. Tipo, sei lá, a abóbora ficou embaixo do chão do cara. O cara tava num lugar que eu não tinha ângulo. Que tipo, eu olhei o corredor ali de estrutura dele. Não tinha nada ali. Não tinha ninguém ali, nada. Tava tudo aberto. E a abóbora caída embaixo do chão. E o cara provavelmente de costas pra abóbora ali. A abóbora não dava um tiro nele. A abóbora mais louca do que tudo. Não entendi. Eu não entendi essa agora. Eu tipo... Sei lá, mano. O cara... Não dá. Você como SMG sentando bala no cara, o cara não tem muito o que fazer. A não ser, tipo, construir e ir saindo, tá ligado? Ou então, bota rampa, chega pra trás. Não dá pra você se curar. E muita gente tenta se curar achando que vai dar. Não dá, mano. Ele tomou dois pancadão de 40 ali agora na cabeça. Assim, pum. Do nada. Olha isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não foi, tipo... Foi uma partida meio... Tipo, caraca. A gente achou dois bots, mano. Eu não achei bots o dia inteiro. Mas tá valendo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Deixa seu comentário aqui embaixo, mais uma vez. Dizendo o que você achou dessa picareta. Vamos usar ela durante um tempo. Hum, amanhã a gente pode usar ela com a Gull Trooper. Vai ficar uma maravilha. Se inscreve no canal, se não é inscrito, não perdeu nenhum vídeo. A gente se vê amanhã, às 10 horas da manhã. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí